Bom dia, meu amor! Bom dia, mamãe! Hoje, Babylive Lola, é o seu aniversário! Meu aniversário? Aham! Você vai fazer 4 anos! É! E mamãe, cadê os convidados? Bom, eu já preparei a sua festa. As minhas amigas me ajudaram. Agora, eu chamei suas amiguinhas e as mamães delas já estão fazendo. Mas você precisa se arrumar primeiro. Vamos lá escovar o dente? Vamos, mamãe! Pronto, Babylive Lola! Vamos escovar o seu dentinho! Abrir a boca! Em cima e embaixo. Prontinho! Agora você precisa cuspir. E agora... Empaço a boquinha e enxugar. Agora a gente precisa pôr uma fralda, porque você vai beber e vai molhar. Vamos lá! Você precisa colocar a fralda. Eu não quero, mamãe! Eu não quero! Eu sei que você é bem grandinha, mas depois você está na festa e não quer vir para o banheiro. Eu quero ir para a festa, eu quero comer bolo! As suas amigas nem chegaram ainda, está muito cedo. Daqui a pouco já vai estar na hora da festa, precisamos limpar. que bom, que ainda sobrou lencinho. Fechar e agora pôr sua fralda. Cadê a festa, mamãe? Cadê a festa? Vamos lá. Eu só não vou colocar uma roupa mais arrumada em você, porque você vai derramar suco. Não vou nada. Vai sim. Agora vamos lá. Já está de fralda e agora você vai ver o colo da mamãe que suas amigas estão te esperando. Prontinho. Vou tirar essa bola para você encher. Opa! Enche mais, sua preguiçosa. Ainda está pequeno. Lola, você encheu demais. Vai estourar. Não vai nada, mamãe. Não vai nada. Lola, a bola vai estourar. Está muito grande. Não vai nada, mamãe. Não vai nada. Viu? Eu falei. Agora é eu que vou encher. Prontinho para ir a live, Lola. Agora a sua festa está perfeita. Suas amigas já chegaram e eu trouxe os presentes. Ali, olha. Presente, presente. Opa! Quando a festa acabar, eu abro os presentes com você, tá? Tá bom. Você gostou do seu bolo? Eu adorei, mamãe. Ele é de quê? Ele é de massinha. Mas é muito gostoso. E tem mais o quê, mamãe? Temos biscoitos. coxinha. Coxinha. Cachorro quente. Olha que bonitos. Eu sei que você adora. E como a sua festa é de manhã, ali tem pastel, batata frita. Tem esse waffle. E tem pão também. Torradinho, como você gosta. Mas biscoitos. E tem o chocolate que eu comprei especialmente para você. Tá bom? Delícia. Depois você come mais. E aqui tem água. Mas vamos fingir que é suco. Eu vou pegar primeiro a Alicinha. Oi, Alicinha. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Quanto tempo. Feliz aniversário. Obrigada. Chanta aqui do meu lado. Nossa, quanta coisa. Eu vou poder comer? Tudo. Pode comer à vontade. Claro que pode, Alicinha. A Carolzinha também veio. Oi, Carolzinha. Chanta aqui com a gente. Oi, Baby Alive Lula. Eu adoro pastel. Ah, você trouxe presente? Eu trouxe. Legal. Tem mais gente, mamãe? A Baby Alive, Nina. Oi, Lula. Você é a minha melhor amiga. Quanto tempo. Dá beijinho. Oi, Nina. Senta aí. Aperta aí, galera. Fica aqui, Nina. E o que vocês vão querer comer primeiro? Eu quero pastel. Eu quero caixinha. Eu quero batata frita. Me dá, mamãe? Olha, vamos lá. A Alicinha também precisa comer. Come esse biscoito de corações, Alicinha. O que você quer, Lula? Pastel. Pastel. Aba. E você, Carolzinha? E você, Carolzinha? Tata frita. Tata frita. Carolzinha, eu sei que você também adora coxinha. Você quer uma? Quer duas. Essa aqui é esfomeada, gente. Eu tenho que aproveitar para comer na festa, mamãe. E você, Nina? Quer comer um pãozinho? Temos pão com salame, com ovo, com queijo. Pão com ovo. Toma. Quer ajuda para comer? Eu quero. Não, tia. Eu acho que o ovo está podre. Não está, não. Ai, será que... Deixa para lá. Você quer comer uma outra coisa? Que tal uma coxinha? É, coxinha. Toma. Opa, está melhor. O ovo estava podre, galera. Gente, alguém quer cachorro quente? Eu vou comer. Parece que está uma delícia. Hum, está bom. Quem vai querer? Lula, você vai querer? Eu. Então? Toma aqui. Mamãe, é hora do parabéns? Não pode ser. E depois do parabéns, a gente vai brincar. Deixa eu tirar essas comidinhas para você poder bater palma. Que engraçado. Gente, agora está na hora de comer o bolo. Depois vocês comem mais. Gente, ela está comendo muito. Cuidado para você não passar mal igual deu a cabeça, tá bom, Carolzinha? Tá bom. Então, bora lá para os parabéns, mamãe. Um, dois, três e... Parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. E para o Lula é tudo ou nada? É tudo. Tudo, tudo, tudo. Então como é que é? É big, é big. É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bu, Lola. Lola, Lola. Ih, Lola. Eu esqueci de acender a vela. Mas pode ser no final, né? Pode. Agora, para quem vai o primeiro pedaço de bolo, Lola? É para a mamãe. Ai, obrigada. Eu vou pegar aqui em cima. Deixa eu tirar a vela. E eu vou pegar um docinho também. Parece que tá tão gostoso. Hum, tá muito bom. E esse docinho que a vovó fez? Ela me ajudou a fazer. Bom. É hora de abrir os presentes. E vamos ver. Esse presente aqui é da Nina para Lola. Oba. Esse bichinho era o que você queria? Era, obrigada. A Nina que te deu. Obrigada, Nina. Olha, esse presente aqui é a amiguinha dos Shopkins. E quem deu? Quem deu, mamãe? Foi a Carolzinha. Obrigada, Carolzinha. Põe ela aqui, ó. E quem deu a Pop e o Clonco? Quem foi? Foi eu, a Alicinha. Obrigada, Alicinha. E a... Nossa, eu já tava dando pra Alicinha, Lola. Não, não. Eu dei pra Lola. E agora, Lola, aqui está o presente da mamãe. Eu comprei com muito carinho. Foi muito difícil achar. A capa de chuva que você queria. Obrigada, mamãe. Bote em mim, bote em mim. Tá bom. Você queria muito essa capa de chuva, né, Lola? Lola. Olha, mamãe. Tá bom, Lola. Ué, não tá entrando, Lola. Você comprou um pequeno, mamãe. Lola, eu acho que você comeu muito. Mas a gente pode ir na loja trocar. Mas vamos ver se pelo menos a botinha deu. A botinha deu, Lola. Cadê a outra? Tá aqui. Pelo menos você ficou com a botinha. Depois a gente vai trocar na loja. Tá bom. Eu adorei a festa. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração. E tchau, tchau. Tchau.